Ah, o banqueiro gosta de juros altos. É mentira. O banqueiro prefere juros baixos para ele ganhar mais dinheiro. O negócio dele, o business dele cresce mais. A renda de imprensa cai. Quem gosta de juros altos é o investidor. Os bancos são essenciais em nossas sociedades. Hoje, os bancos correspondem ao maior peso da composição de 22 índices de bolsa, incluindo o Ibovespa. Para entender como os bancos atuam e saber analisá-los, pode ajudar muito você a cuidar melhor do seu dinheiro para aproveitar boas oportunidades de investimentos. Eu tenho mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro. Fui tesoureiro do Banco Bradesco e do Banco BCN. E já vi de tudo que você pode imaginar. A contabilidade de banco tem detalhes específicos que não tem nas outras companhias abertas. Nessa FinCless, você vai aprender como eles operam, como eles fazem dinheiro e como a política monetária do país pode mudar totalmente de novo. Meu nome é Alfredo Menezes e essa é a minha FinCless. Apoio do Banco e do Banco 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 do